Nós somos de Mato Grosso, então Mato Grosso é um estado continental com diversas realidades, mas ainda existe a questão do trabalho análogo de escravo. Precisamos intensificar junto com a comunidade, junto com a população, junto com o empresariado, com as autoridades, que isso não é permitido, que isso não pode sobreexistir. E aí foi construído com a equipe de comunicação esse projeto, essa proposta. Ela foi inserida nas escolas, ela foi inserida nos veículos de comunicação e a situação passou a fazer parte da agenda do estado de Mato Grosso, a agenda positiva do estado de Mato Grosso. E a situação diminuiu. É um projeto que veio do sentimento de você valorizar o ser humano, de você enxergar no outro o igual, a possibilidade de você acreditar que dias melhores ainda virão para esse país. Isso é muito gratificante, você enxergar que um projeto conseguiu ser visto dessa forma, alcançar essa premiação. A razão de existir do Ministério Público é essa, é você participar dessa contextualização, querendo sempre para o outro aquilo que você deseja para a sua família, aquilo que você deseja para as pessoas que você mais ama. Legenda Adriana Zanotto